Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando essa mensagem venha te encontrar, que ela te encontre em paz. No vídeo de hoje eu quero dividir aqui com vocês parte do que eu... Eita, caramba, hein? Mas não caiu, é porque eu tô segurando na mão, não tô dirigindo, né? Então não fez parte do meme essa batida aí na câmera. Eu vou dividir com vocês aqui um pouquinho do passo a passo que eu faço, né? Não, calma aí, calma aí, calma aí. Um pouquinho do passo a passo que eu faço com o faturamento que eu já disse pra vocês que eu faço aí por ano, por ano, que fique muito bem claro aqui, né? Eu consigo fazer aí por ano entre 7 a 10 mil dólares com revenda só de tênis. Não estou contando os eletrônicos, o celular, as outras coisas que eu revendo, tá? Tô falando só de tênis, ó o doidão aqui, ó, quase me atropelando. Bom, assiste a vinheta aí que a gente já se fala. E é claro que se você tá aqui é porque você já me conhece, já assistiu algum vídeo meu. E se você não me conhece ainda, por favor, me dê a chance de me conhecer, saber que tipo de conteúdo que eu tenho a trazer aqui pra você. Eu divido a minha opinião, né? Sobre o que é viver nos Estados Unidos, como que você pode ser vencedor aqui, né? E criar uma nova realidade. Não só aqui, como no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, né? A experiência, o conhecimento que eu divido com vocês é mais na relação de coaching, né? Do que você deve fazer, aonde, como. A mesma realidade que eu vivo aqui nos Estados Unidos, eu vivi aí no Brasil. É óbvio que não com a mesma segurança, não com o mesmo tipo de saúde, né? Tudo, tudo que os Estados Unidos tem de melhor, é obviamente que eu não tinha aí no Brasil. Mas uma coisa é certa. Nunca me faltou nada quando eu morei aí no Brasil. Eu tinha carro, moto, apartamento, construí casa, entendeu? E aqui não muda muita coisa, não. Eu tinha umas 3, 4 formas de renda aí no Brasil. E aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Eu tenho aí 3 a 4 formas de renda. E essa daqui é uma delas, certo? Revendas de tênis e eletrônicos. Ano passado, em 2019, eu consegui faturar exatamente 7.865 dólares revendendo tênis. Ah, não é tanto dinheiro assim, não. Não é tanto dinheiro assim, não, né? Ainda mais pra quem mora aqui nos Estados Unidos. Mas eu comecei com esse investimento com apenas 800 dólares. A minha primeira compra foi de 800 dólares de tênis. E isso foi em 2018, tá? Em 2018 eu faturei exatamente 5.800. Ano passado eu faturei 2.000 dólares a mais só com tênis. Não estou falando... Eu separei, né, especificamente. O investimento de tênis, o investimento de eletrônico, o investimento de produtos que eu mando pro Brasil, tá? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho desse passo a passo de uma entrega de um produto, né? Uma entrega não, um envio. Como vocês podem ver, como esse daqui vendeu pelo Postmark, né? Vendeu pelo Pushmark. Entendeu? Ó, eu vendi esse tênis aqui pelo Pushmark, certo? E eles dão o envio já pra mim mandar. Esse é o tênis que eu revendi ontem à noite. Eu comprei esse tênis aqui por exatamente 53 dólares. Ele foi vendido a 120, menos 7 dólares de envio, menos 10 dólares que o Pushmark me cobra, né? Por usar a plataforma. No total aí, eu vou colocar no meu bolso exatamente 98 dólares. É isso que eles estão me pagando após todos os fees do envio e tal. Aí eu venho aqui, óbvio que algumas caixas você já tem que pagar por elas e outras são de graça, né? Outras são de graça. Aí agora eu tenho que ver aqui qual que vai caber esse tênis porque ele é muito grande. Entendeu? A caixa dele é meio grande demais. Obviamente que vai ser Priority Mail, mas que caixa que vai caber, eu não sei. Acabei de identificar que eu estava usando a caixa errada, né? Estava olhando ali do outro lado e era a caixa errada e agora a moça acabou de me indicar para a caixa certa. Eu acho que eu peguei a caixa certa agora, não sei. Eu acho que eu peguei a caixa errada, não sei. Mano, que guerra. Que guerra que eu dou com essa porra dessa caixa. Não é isso. Ela até parece que foi a caixa pela primeira vez, né? Mas não é, óbvio. É que a caixa é água, entendeu? Essa caixa aqui... Essa caixa aqui está mentirando, mano. Acho que eu achei que não é isso. Olha o tamanho da caixa que eu vou ter que usar para enviar esse tempo. Eu acho que é essa caixa aqui mesmo. Essa caixa aqui. Então a caixa vai me custar 5,45 a mais. Então o meu lucro de 98... Meu lucro de 98 vai cair para... eu vou ter que usar para enviar o carro. Eu vou ter que usar para encerrar. Eu vou ter que usar para encerrar. Eu tô apanhando dessa caixa aqui porque geralmente eu envio pelo UPS, entendeu? Onde eu só levo a caixa e já era, fazem esse trabalho aqui pra mim. Mas aqui no Post Office Service é igual a Correia do Brasil, tá ligado? Onde ninguém gosta de se trabalhar. O negócio é de te acelerar, hein? Porque a mulher já tá gritando no ouvido aqui que ela vai fechar, que ela vai fechar. Eu tenho 5 minutos, eu tenho 4 minutos. Então, esse é o... esse é o que eu uso? Sim. E você... Por que você colocou assim? Eu não sei como eu fiz. Como eu fiz? Isso é o que eu estava tentando fazer. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu já aprendi isso! 4 minutos! Ah, olha isso! É isso mais longo? Não. Isso mais longo? Eu acho que sim. Não olhando isso. Você tem um... Não é limpa Bouttes. Não use esse bote de box. Não use esse bote. Eu não usava esse bote para mim, então... Ah, eu não usava essa bote de box, então... Ah, eu vi isso. Ah, é, eu estou comendo a Bote. Ah, tá legal. Ah, tá legal? Eu não quero que você tenha quebrar a nail, não é? Eu aprendi algo novo hoje. Isso é um trabalho, certo? Exatamente. 3 minutos, pessoal. Oh, meu Deus. 3 minutos. É isso, certo? É isso? O que? O que? O que? Agora eu tenho que ter a label. Oh, meu Deus. Save a piece for your label. Did you write 2 in front? Eu não me tenho 2 in front. 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 Ok, ok. Do you have another piece of tape? Ou é a black piece? No, eu tenho uma outra. Ok. 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 É, vocês estão escutando ela falando pra todo mundo Que já era A pessoa tem que voltar porque já era A pessoa tem que voltar Bom Bom, acabaram de me cumprimentar aqui Perguntando se eu estou vendendo muito carro Isso quer dizer que o canal está bombando A galera está realmente passando a assistir as coisas Ok 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 Simples assim Esse foi o processo aí Mas é basicamente isso Eu comprei esse tênis que eu mostrei pra vocês Por 53 dólares Ele saiu pra mim Certo? Vendi ele por 120 Obviamente que tem que tirar aí tudo Todas as taxas Né Que o próprio aplicativo me cobra O envio Que já tá Sai desse 120 também Mas Vamos supor aí E o tênis aliás Custou pra mim 60 dólares Porque eu acabei de pagar Porque eu acabei de pagar 5,49 E eu vendi hoje de manhã Aliás Eu concordei com o rapaz Que queria comprar E ele mandou o dinheiro pra mim via messenger Já com o dinheiro do envio E eu vou enviar aí amanhã pra ele Os dois par de tênis E é assim Né Acabei de faturar 40 dólares Sem fazer esforço algum A única coisa que eu tive que fazer Foi andar até o correio Pra Enviar o tênis E É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que vocês deem risada aí Do meu Do meu transtorno Pra conseguir enviar e tudo mais Tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo Tchau